É o seguinte, nessa série, farei um vídeo descrevendo cada uma das 16 personalidades da teoria tipológica do MBTI. Se você não sabe o que é isso, tem um link na descrição desse vídeo de uma pequena thread de uma página do Twitter desmentindo algumas coisas e explicando o básico, e também um site em português com o guia de estudo completo caso queira ler sobre. Não acredite cegamente no resultado de testes. As descrições dessa série de vídeos, porém, vêm de outro lugar. Eu vou disponibilizar a fonte desse riquíssimo conteúdo de 321.040 caracteres do Pastebin que eu encontrei no Reddit aí na descrição do vídeo também. Depois eu descobri que o DFT Bar, o site que tem o guia de estudos que eu mencionei, já fez uma tradução para português de todo esse texto, então eu pegarei tudo de lá. Eu estou apenas transformando o conteúdo em vídeo, formato que muitas pessoas preferem se comparado a texto. Assista até o final para mais informações, como uma votação para decidir o tipo do próximo vídeo. Espero que gostem. ENFP, ou Extroverted Intuitive Failure Perceiver, é um rótulo emprestado da nomenclatura MBTI e agora aplicado ao conjunto de funções cognitivas junguianas. Nesse caso, NE, FI, TE e SI. Mais do que qualquer coisa, preciso sentir que estou trabalhando em favor de algum tipo de mudança ou melhoria significativa na vida das pessoas. Tenho muitos grandes projetos para tornar as coisas melhores e fico muito animada com novas ideias que apontam para algum tipo de nova direção ou uma possibilidade na qual não havia pensado antes. Normalmente, tento ter muitas pessoas de quem gosto por perto, tanto porque é bom tê-las para compartilhar minhas ideias, quanto porque é muito importante para mim ser capaz de me conectar com as pessoas em um nível pessoal. Às vezes, sinto que estou explodindo com tantas ideias diferentes ao mesmo tempo, e tenho até dificuldade em lembrar de todas elas. Posso me perder facilmente na minha imaginação. Tenho a tendência de me envolver em tantos interesses diferentes que tenho dificuldade em focar minha atenção em apenas um, e muitas vezes acabo me comprometendo com mais coisas do que realmente tenho energia ou tempo para concluir. É muito importante que eu seja capaz de mudar de direção e tentar algo diferente quando eu atingir um beco sem saída, ou quando tudo que estou fazendo para de ser interessante. Tenho que ficar animada para explorar as possibilidades de algo novo antes de poder realmente trabalhar em seus componentes e mostrar toda a extensão dos meus talentos. Preciso fazer algo criativo, onde eu possa colocar todo o meu toque pessoal naquilo em que estou trabalhando. Na verdade, eu trabalho melhor em um ambiente descontraído e aberto, onde posso ter liberdade para explorar e encontrar o que parece certo para mim, e onde eu possa ser apreciado e respeitado por meus talentos. Qual é o sentido de viver a vida se você não está em busca de algo em que realmente é apaixonado? Geralmente considerados pessoas animadas e entusiasmadas, apesar de um pouco sem foco e mais do que um pouco idealistas, os ENFPs são exploradores que se sentem mais vivos quando podem conectar pessoas e ideias, de maneiras que levem a mais possibilidades para futuras mudanças e descobertas. A NE dominante prefere uma nova direção, qualquer nova direção, sobre a repetição de qualquer coisa que tenha sido feita antes. A novidade reina suprema, e nenhum esforço é poupado na busca daquilo que é diferente, especial ou simplesmente fascinante. Com a busca constante de novas variedades de experiências e informações, o ENFP é guiado igualmente pela curiosidade sobre as possibilidades de mudança e pelo desejo de ser percebido pelos outros como o espírito criativo pioneiro com novos desenvolvimentos e conexões inesperadas. Fundamentalmente, a NE precisa se sentir apreciada pelos outros por sua abordagem única, conhecimentos fascinantes e compreensão intercontextual das relações entre ideias diferentes. Se o público não considerou essas conexões particulares antes, melhor ainda para a imagem do ENE dominante. Uma coisa que muitas pessoas muitas vezes não percebem sobre ENFPs é que, apesar do ar de criatividade confiante que tendem a projetar, o ENE dominante muitas vezes não tem ideia real de quão valiosas ou significativas são suas ideias, até elas serem validadas pelo feedback de outras pessoas sobre o que o ENFP considera valioso e interessante. Porque eles operam principalmente em uma mentalidade que encoraja a explorar todas e quaisquer possibilidades, apenas no caso de elas renderem algo interessante, eles, invariavelmente, apresentam ideias tão diversas que não levam a lugar nenhum. Como a função de PE, a ENE dominante escolhe um ponto de partida aleatório e, em seguida, explode em tantas direções diferentes quanto possível. ENFPs muitas vezes não são tão interessados na avaliação ou eliminação de opções como estão na criação sempre expansiva de mais opções, opções ainda não consideradas. O mundo é um conjunto de padrões abertos que exige ser experimentado e descoberto. Quanto mais procuramos e expandimos, mais percebemos que tudo o que pensamos agora provavelmente mudará para algo diferente no futuro. A permanência é frequentemente um problema. Mesmo se nós apreciarmos algo hoje, poderemos muito bem descobrir algo ainda melhor amanhã. A ENE dominante não vê nenhum motivo para parar de pesquisar e testar todas as combinações. Afinal, qualquer tipo de evento inesperado pode acontecer a qualquer momento, e isso pode muito bem levar a uma direção completamente diferente que nem sequer consideramos. Poucos tipos lutam tanto na batalha contra o tédio do que os ENFPs. Como PE dominantes, eles têm altos limiares para estimulação externa e podem encontrar-se desesperadamente na necessidade de mais experiências, mais interesses e mais passatempos. Tudo o que fornece mais opções para diferentes métodos de exploração em novas áreas que possam fornecer conexões interessantes, ou mesmo novas áreas que nem sequer conhecemos ainda. A ENE dominante tende a pensar em uma espécie de teia em espiral externa de associação livre, lançando uma rede no mar de todas as possibilidades, independentemente da aparência trivial, e escolhendo semelhanças amplas e de nível macro entre contextos nunca antes considerados semelhantes. De fato, os ENFPs podem escolher algum tipo de semelhança ou conexão contextual entre praticamente qualquer coisa, e muitas vezes podem ser vistos através de sua insistência contínua em apontar e descrever essas associações de graça para os outros. Uma vez que ela depende de informações objetivas e externas, a ENE dominante deve ter um grupo central de indivíduos com quem possa verificar o nível de interesse e o fluxo de suas ideias. Do ponto de vista da ENE, se ela não pode fazer com que os outros entendam, então como posso esperar conectar isso a qualquer outra aplicação ou desenvolvimento externo? Muitas vezes, por acaso, essa tendência leva os ENFPs a desenvolver uma fluência para a tradução de ideias complexas em termos que o público já entende. Porque o ENE dominante aprende novas ideias através do mesmo processo, construindo metáforas conceituais que representam relações entre novas ideias, observando semelhanças entre elas, Ele pode achar, para sua própria surpresa, que ele provavelmente seja muito bom em encontrar relações conceituais semelhantes que irão esclarecer ideias e conceitos para os outros. Sua necessidade extrovertida de fazer as outras pessoas entenderem suas ideias para compreendê-las pode tornar-se uma força improvável. Facilita um nível de comunicação robusto que confere ao ENFP a sua reputação como professores, inovadores e motivadores pessoais. A capacidade natural de fazer isso leva a maioria dos ENFPs a desenvolver suas autoimagens em torno de suas habilidades criativas, comunicativas e interpessoais. Eles precisam ser vistos como avançados e progressivos, ainda que humanistas e empáticos. É importante que outros os percebam como diferentes e únicos, mas semelhantes o bastante para se relacionar com eles. Atrás do rosto público, encontra-se o lado mais introspectivo da personalidade ENFP, representado pela FI auxiliar. A importância da FI para os ENFPs não é diferente do papel da JI na hierarquia cognitiva dos quatro tipos de EP. Proporciona uma sensação de identidade individualizada e uma bússola interna para poder avaliar expectativas externas contra os próprios valores particulares. A maioria dos ENFPs tem um certo senso teatral. Muitos encontram trabalho em funções de performance, onde sua capacidade de desempenho, através das expectativas de uma audiência, uma característica de PE comum, leva a um talento natural para a capacidade de entretenimento. E nessas situações, muitas vezes é fácil confundi-los como ESFPs, bem como uma sensação de conexão com o que afeta a alma humana, o senso de compaixão e a identificação para o que as pessoas vão achar emocionante. Enquanto a FI tende a julgar esse tipo de estética em uma base puramente pessoal, a NE conecta as respostas emocionais e críticas da própria ENFP de volta à sua consciência, das expectativas do que seus grupos perceberão como únicos e dignos de sua atenção. Dessa forma, a FI ajuda a equilibrar a integridade artística e a identidade pessoal contra as expectativas estéticas da audiência em questão. Isso pode se apresentar como um enigma difícil para o jovem ENFP. Naturalmente mais se em sintonia com as percepções e expectativas de seus amigos e grupos do que com sua própria identidade privada, o ENFP que procura apaziguar o FI auxiliar pode se sentir altamente conflituoso quando seu desejo de conduzir-se ao desconhecido contradiz seu sentimento pessoal de que algo não está certo, que alguém está sendo tratado injustamente, que algo não está sendo abordado com total integridade. Não é incomum ver ENFPs declarando sem rodeios e em bom tom a sua oposição moral e situações que consideram inaceitáveis. Como a FI desenvolve uma posição cada vez mais estável em suas hierarquias cognitivas, os ENFPs são forçados a enfrentar o fato de que, às vezes, defender o que é certo significa se submeter ao ódio e à indescrição das pessoas que normalmente você desejaria impressionar e se identificar. Potencialmente ainda mais importante, a FI cria uma conexão com os princípios éticos e verdades universais internas que orientam o ENFP para um senso de confiança de que o que ele está fazendo é consistente com a maneira como ele sente ser seu dever de contribuir para um senso global do bem maior. A FI dá forma e direção às explosões criativas desencadeadas da NE, permitindo a necessidade de mudança constante e redefinição para incorporar causas dignas e boas ações em seus objetivos e ambições. Com um forte equilíbrio de NE e FI, o ENFP bem desenvolvido desenvolverá seus grupos em torno de seu próprio senso de integridade moral. A FI sabe que se cercará de pessoas que reforçarão os aspectos positivos das propriedades reflectivas externas da NE. Ao escolher amigos e associados que a FI considera respeitáveis e valorosos, o ENFP pode satisfazer o desejo da NE de aparecer progressista e original, assegurando que essas pessoas sejam indivíduos de integridade. Os ENFPs, invariavelmente, possuem altas opiniões das pessoas que lhe consideram amigos verdadeiros. Para ser justo, a FI também é responsável pelo estereótipo de que os ENFPs são, ocasionalmente, um pouco hipersensíveis. Embora essa acusação seja provavelmente mais aplicável aos tipos de FI dominante do que FI auxiliar, existe uma diferença crucial entre a FI como uma função dominante e a FI como uma função auxiliar. Os ENFPs são muito menos reservados com sentimentos e informações pessoais do que os seus homólogos e ENFPs. Eles tendem a sentir que a maioria das informações deve ser entregue na frente, para que todas as partes possam ter certeza de que sabem no que estão se metendo. Não só compartilham informações mais facilmente do que ENFPs, mas também dependem mais diretamente da resposta ou validação de pessoas que escolheram como modelos importantes. Fundamentalmente, os ENFPs precisam estimular os outros sobre suas ideias e eles precisam ter a liberdade de se espalhar e explorar essas ideias tanto quanto possível. Se eles sentem que suas contribuições estão sendo ignoradas ou que elas não estão sendo respeitadas, os ENFPs podem esquecer temporariamente seu comportamento amigável e característico. Eles, invariavelmente, se sentem ameaçados por qualquer tentativa de restringir sua liberdade ou influenciar indevidamente seu caráter moral. Eles são característicamente desconfiados das direções externalizadas sobre como eles devem pensar, sentir ou viver suas vidas. A medida que o tempo passa e a maturidade se desenvolve, o ENFP deve aceitar sua necessidade de liberdade constante para mudar as condições externas em qualquer momento. Muitas vezes, a TE terciária é responsável por ajudar os ENFPs a desenvolver uma sensação de estrutura e progressão organizada para sua vida. À medida que ele prospera ao explorar novos contextos, um ENFP com TE pobre pode se sentir realizado enquanto ele está diretamente envolvido em atividades que ele gosta. Mas ele também pode ter dificuldade em desenvolver qualquer nível alto de habilidade em qualquer área específica e provavelmente não terá planejamento e capacidade organizacional para desenvolver suas paixões em atividades produtivas ou lucrativas. Porque começar um novo projeto muitas vezes é muito mais excitante do que seguir e completar projetos já iniciados, o desenvolvimento pobre da TE pode resultar em uma procrastinação bastante problemática. Enquanto os tipos de EP saudáveis tendem a manter níveis de energia bastante elevados, os EPs mal desenvolvidos ou deprimidos terão dificuldade extrema até mesmo para começar tarefas desagradáveis ou desinteressantes. O desenvolvimento da TE é responsável por uma mudança de perspectiva em relação ao valor na mensuração e avaliação objetiva, fora do escopo dos julgamentos de valor personalizados em que a FI é especializada. Embora os ENFPs jovens muitas vezes tenham falta de direção ou atenção constante aos detalhes mais cedo na vida, a introdução da TE terciária começa a produzir a percepção de que, simplesmente, nem tudo pode ser transformado em tempo de brincadeira. E embora devamos escolher nossas carreiras em torno do que nos faz sentir realizados, também devemos aprender a aguentar algumas atividades desinteressantes e avançar em nome de resultados realistas. Quando aplicado com bom gosto e em equilíbrio com a NE e a FI, a TE terciária concederá ao ENFP algumas habilidades de liderança inesperadas, dispostas a experimentar diferentes ideias, mas com um olho na criação e conclusão programada de etapas realistas. Deve, idealmente, ajudar a NE na realização de suas visões para o futuro. Ao pensar concretamente sobre os procedimentos necessários e os julgamentos dos que estão em cargos de autoridade, o ENFP descobrirá que, ocasionalmente, pode deixar de lado seus sentimentos pessoais, a favor de ter assuntos mais importantes sobre controle. Levando uma agenda realista com pontos de verificação mensuráveis para um progresso tangível, a TE cria um sentimento, às vezes muito perdido, das realidades de como os negócios são feitos em um mundo de interesse próprio. Se a FI for, por algum motivo, pouco desenvolvida, o NETE Loop pode criar uma personalidade imprevisível e volátil, dividida entre o desejo de admiração de suas expressões criativas e a necessidade de defender e fazer uma ordem objetiva sobre o mundo ao seu redor. Um dos melhores exemplos de NETE Loop que eu consigo imaginar é o personagem de Steve Carroll na versão americana de The Office. Mortalmente desejoso de aprovação e adulação de seus funcionários, NE, ele entra bruscamente no modo de TI e começa a lançar ordens e críticas sempre que suas tentativas de alcançar conexões pessoais, FI, são rejeitadas. Como mecanismo de defesa contra os sentimentos de serem pessoalmente atacados, aproveita a oportunidade para lembrar a todos de sua autoridade objetivamente exigível, o The Boss, a fim de fazer com que os outros se sintam tão menosprezados contra ele, ao ver uma rejeição deliberada e desumana ao valor de sua identidade pessoal. Mais tarde, a NE lembra-lhe que ele não vai querer que alguém o agrade com esse tipo de comportamento, e a FI se sente mal por chatear as pessoas. Sabe muito bem o que isso parece, mas não está recebendo o tipo de validação que um ENFP precisa, então sua FI é forçada a se esconder atrás de uma máscara da TE irritada e exagerada. Mais comumente, a SI inferior parece responsável por afetar a insistência constante da NE dominante em explorar o desconhecido. A SI representa o conforto do conhecido, a certeza total da interpretação consistente de dados sensoriais associados a uma experiência familiar. Ironicamente, a SI inferior realmente se incorpora subconscientemente na forma como os ENFPs desenvolvem uma certa familiaridade com o conforto no desconhecido. Quando todas as partes começam sem informação, a SI inferior pode realmente promover uma certa familiaridade confortável com o começar do zero. Ser forçado a competir em uma área nova e difícil, onde experiência real substancial é necessária, pode lançar o ENFP fora de suas zonas de conforto, pois é forçado a intuir como lidar com uma nova situação, mas fica à frente de alguém que já conhece todas as respostas. Como tipos de PE dominante, os ENFPs podem se achar tão bons em lançar-se em tudo, com pouca ou nenhuma preparação, que eles permitem que seus talentos de improvisação substituam o desenvolvimento de habilidades legítimas de trabalho e estudo. Isso funciona até certo ponto, mas eventualmente, o ENFP encontrará desafios que ele não pode superar puramente com inteligência rápida e suposições ao estilo da NE. A SI inferior também parece, nos momentos mais estressantes do ENFP, reforçar os temores crescentes de um mundo estático sempre previsível, onde estamos presos em um único curso de ação e não há espaço para inovação ou expressão pessoal. Esse cenário é o pior pesadelo do ENFP, sempre bloqueado na mesma repetição chata, repetitiva e adormecida dos mesmos eventos previsíveis e desinteressantes. Com o ataque da SI, o ENFP pode ter medo de que nenhuma das suas visões tenha algum valor real se elas não forem sentidas de forma tangível e permanente, que se mudar para um novo território sempre se sentirá como o território que já conhecemos, e que nunca seremos capazes de cumprir nossa necessidade subconsciente para o sentimento consistente de constante mudança e adaptação, porque nada nunca mudará. Nesse sentimento de falha em efetuar qualquer tipo de mudança externa, algo que a NE tem de achar intolerável, os ENFPs no poder da SI podem perder sua energia excitante característica e resignar-se a críticas severas de autodúvida. Em casos raros, isso pode até combinar com a TE para deliberadamente atacar ou degradar outros como meio de restabelecer o próprio sentimento de autoestima do ENFP. O objetivo final da SI para um NE dominante deve ser proporcionar um equilíbrio concreto no mundo real, pesar contra o constante descontentamento da NE com as realidades tangíveis no momento presente. Tal como ENTPs, os ENFPs, no seu pior, irão satisfazer experiências familiares confortáveis, mas, embora essas experiências geralmente se concentrem em reconstruir um sentimento de competência técnica para os ENTPs, para ENFPs, é mais frequentemente direcionado para reabilitar o valor exclusivo de sua identidade pessoal e o senso de si mesmo. Eles podem se recolher e se entregarem aos comentários consistentemente positivos de amigos e familiares íntimos, que eles sabem que iriam encorajar quando eles precisassem. Quando as fichas estão baixas, criando um pouco de familiaridade, começa a aparecer ao ENFP como uma ideia cada vez mais prudente, quanto mais ele cresce até a SI incorporando-se à sua perspectiva. Quando aplicado em equilíbrio com as outras funções, a SI deve fornecer ao ENFP uma sensação de paz na capacidade de ser feliz com o que ele tem, apreciar o valor que já está estabelecido, absorver as melhores coisas sobre o que já é, e para lembrar seu valor quando a inevitável necessidade de mudança eventualmente surgir. Uma SI equilibrada fornece aos EN dominantes uma base realista em algo que vale a pena defender para ajudar a definir nossas identidades pelas experiências que tivemos e as impressões que criamos delas. À medida que ela começa a unir seus interesses divergentes em áreas específicas com aplicações reais e concretas, a SI fornecerá ao ENFP um lugar seguro para retornar no caso de os esforços exploratórios se revelarem infrutíferos. A pausa ocasional para a reflexão sobre as lições passadas servirá como uma âncora que detém o dever solene de impedir Icarus de voar muito perto do Sol. Uma lição que todos os ENFPs podem provavelmente encontrar muito valor. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Para votar o tipo que você quer ver no próximo vídeo dessa série, na descrição deixarem também um link de um tweet meu que eu postei recentemente com uma enquete entre quatro tipos de mesmo temperamento. Farei um ciclo entre os vídeos, indo de IJ para IP, para EP e para EJ. Caso gostaram do vídeo, considerem deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho